Há quanto tempo o projeto começou, Geni? E por que o hip-hop? O projeto, ele iniciou em 2006, né? Eu tive esse desejo de montá-lo devido a algumas circunstâncias que eu presenciei de agressividade de jovens na saída da escola onde os meus filhos estudavam. E eu me perguntei como que eu poderia contribuir para uma mudança nesse sentido. E eu pensei mais assim, mais que depressa, no hip-hop, que é um estilo onde eu conseguiria chegar, atingir os meninos. Na época, o preconceito pela dança para os meninos era grande ainda, então... Era forte, né? Hoje tá mais tranquilo, né? Sim, o hip-hop seria uma ferramenta bem importante nesse sentido, né? E aí você começou com quantos alunos? Como você convidou esses jovens a participar do projeto? O primeiro dia foi muito cheio de adolescentes, mas sempre haviam aqueles que eram mais resistentes, que a gente sabia também de um histórico com drogas, né? E que influenciavam também um pouquinho para que os participantes saíssem da aula. E eu senti a necessidade, após isso, de levá-los para o conservatório, né? Foi uma inclusão que eu resolvi fazer. E foi muito emocionante o primeiro dia que isso ocorreu, porque eu recebia meninos que eram muito carentes. Alguns deles iam de chinelinho, com o pé todo sujinho, né? Primeiro dia que eles entraram no conservatório, eu conversava com eles, é como se eles não me ouvissem. Porque eles olhavam para o lado não acreditando, né? Olhando tudo aquilo que eles estavam fazendo parte da escola. Eu quero saber do Marcos o seguinte, o que isso mudou para você, já que além de ajudar o projeto da mãe, hoje você é um professor, né? Sim, sim. Metade da minha formação de vida eu devo à dança. E me sinto um privilegiado, porque eu tenho uma família que me apoia muito nisso. Verdade. Porque minha mãe é professora, meu irmão é professor, todos trabalhamos com dança, né? Então, desde os valores morais que a gente aprende com a dança, o que a gente consegue ensinar aos alunos e o que a gente aprende com os alunos, isso é o que a gente mais ganha com essa profissão, com esse amor pela dança. Eu quero saber do Caio o seguinte, ele já alcançou, inclusive, um status aí, né? Onde você tá? Conta aqui pro pessoal de casa. Atualmente eu estou trabalhando com a atriz Larissa Manoela, do SBT, que trabalhou na novela Carrossel e Puxa João Resgate. É um ícone, né? Sim, e junto a mim estão mais dois alunos do projeto, o Vitor Hugo e o Kaique Dorta. Vocês estão em três, então, junto com a Larissa? É nos shows dela? Sim, nos shows dela. Olha, Geni, eu quero só pra gente chamar a matéria, porque a gente fez o seguinte, né? Nós, a gente foi gravar pra mostrar pra você de casa, num detalhe, como é que funciona esse trabalho. É tão legal, gente, que a gente se contagia e tem vontade de sair dançando. Confesso pra você que dá vontade de sair dançando, viu, Geni? Bom, vamos conferir, então, a sua matéria? Juntos, vamos lá? Vamos lá. O programa de hoje tá maneiro, porque a gente vai falar de hip-hop. E você tem alguns segundinhos pra tentar adivinhar o que essa palavra curtinha significa. Valendo! Pois bem, hip significa saltar e hop movimento. Além de ser uma atividade cultural que nasceu nos Estados Unidos na década de 70, é também um movimento social que tem como objetivo transformar a violência das ruas em pura energia criativa. Nossa, gente, olha como esse rapaz dança. Ei, qual é o seu nome? O que você faz aqui, hein? Olá, Bia, tudo bem? Eu sou o Caio Toloto, eu sou professor de hip-hop. Eu procuro estar passando que a dança, ela é pra todos, né? O hip-hop é pra todos. Na minha vida, eu conquistei muita coisa através do hip-hop. Eu almejei e eu batalhei muito e eu conquistei coisas através da cultura hip-hop, através da dança. Teve aluno que começou com a gente com oito anos e hoje já tá dando aula com a gente. Então participa de competições, dá aula. Então a gente tá conseguindo dar um suporte social através da dança, através do hip-hop. Essa é a galera do Integrados Crew, um projeto que nasceu no interior de São Paulo há 11 anos atrás com o objetivo de causar essa transformação social pela arte. Ou, melhor dizendo, por essa explosão de ritmo. O projeto surgiu no ano de 2006, com a professora Genita Oloto, com o intuito de acabar com as violências e as drogas. O hip-hop no Brasil surgiu na década de 80. No início da década de 80, na cidade de São Paulo. Em paralelo, na cidade de Belo Horizonte. Quando a gente fala de hip-hop, a gente não fala hip-hop como dança ou só como música. Hip-hop é uma cultura que envolve costumes, hábitos diferentes, né? E dentro dessa cultura do hip-hop, a gente costuma rotular quatro elementos. O primeiro dele, a gente fala da dança, o break, break dance, pode ser chamado. Quem dança break é o b-boy. Segundo elemento, DJ. Terceiro elemento, grafite. E o quarto elemento, MC. Então, quando a gente fala de hip-hop, a gente rotula esses quatro elementos. Você dançar, pra quem gosta, traz alívio, traz sensações boas. Você acaba descarregando todo o seu estresse com música, dançando. É uma filosofia de vida que faz parte do cotidiano dessa turma pra lá de flexível. A Isa, por exemplo, encontrou o seu lugar no mundo, aqui. Pra mim, hip-hop é tudo. Quando eu comecei a dançar, eu comecei a ter um modo de pensar diferente. Me abriu, abriu muito conhecimento, assim, e eu amo. O hip-hop, pra mim, é tudo. É a vivência, tudo que eu olho, eu penso no hip-hop. É uma coisa que eu gosto de fazer, é uma cultura que eu acho muito legal. Se a pessoa, através da dança, conseguir se desvincular da droga, da bebida, do cigarro, por causa da dança, eu acho que a minha missão já foi cumprida. Lógico, não só com uma pessoa, mas com várias. Mas eu acredito que eu poder ajudar uma pessoa, eu já me sinto satisfeito, já me sinto muito feliz. As portas são abertas pra todos. Nós procuramos passar não somente a dança, mas o amor envolvido com ela. Nossos braços estão abertos, é só chegar. Agora eu vou tentar dançar um pouquinho e me enturmar. Tchau! Tchau!